Você acabou de ganhar um selecionável, você pode colocar, pegar de cooldown pra eles Melhor, mano Falta 3 dias pra eu pegar um SR Eu tinha até esquecido que eu tinha jogado o SR Ô, vou tentar upar esse Rona agora Para jogar, Felipe Ô, Rona vocês colocam o quê, mano? CBR Nossa, agora tá pica, mano Vocês colocam CBR e... Ah, peraí que não tem... Pum! Dá uma ligada na live do Felipe, como tá boa agora Deixa eu aumentar o mixer Eu acho que ainda dá pra subir pro 7k de... Ainda dá pra subir pro 7k de... Olha isso, velho Caralho, velho Eu invejo vocês e a sua, né? F***, ó Mano, você tá gravando em 0... Você tá gravando com essa velocidade tão bom Uma imagem excelente com 0 de delay, mano Eu tô... Eu tô com uma imagem cagada com 10k de... Eu tô... Sendo de ali eu tô com... Pixeliz até... Até eu virar um enquadrado Ele bota... Produção de dano de habilidade no Rona, velho Tá perfeito, mano Peraí... Eu tô com uma imagem cagada... Peraí... Não, mas já foi 5k de... Peraí... 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 Vou colocar um... Tem que fechar e abrir, né? Tem... Tem... Vou botar ele em 50... Depois eu fechar a Mário no 100... Aí eu... Pudiu... Até o... Aí... Coloquei lá... Vamos ver... Mano, você ainda tá com 0... Peraí... Peraí... Eu ainda tava no celular... Calma... Pega aqui... Tá com 7 mil? Tá... Tchau, gente... Número... Meu negócio... PIBIÁ UMA maar Center... TEMA A SE TREA... Dava! Manda... Mentira... Imagina essa tua imagem... Totª 1440p que alco vcume... Que delineos, ó... Vai na canquefe... Deixa eu ver... Vai e sai daqui... Ansiga... Tено... Eu tô muito triste, eu queria ter que ir. Ai que triste, minha virou uma bosta, minha internet é um risco. A tua net é o que? MT net, né? Tentes, minha vaga, e ainda quatro e tenham com ossociados habitantes! Tenda carga, Irishman e profits. Aliás, minha tênis também não tem dinheiro. Patagem que eu vou ter mais rápida! unknown Atrado, Your Profial! é que eu fui na internet eu coloquei tipo ele tem aqui ó coberta é via rádio cabo e fibra e ver até 30 conheçam os planos 5 10 10 20 e é com franquia ainda com franquia isso é uma bosta demais ó é aqui tá 30 mega e 10 do clube de 200 giga de tráfego 229 noventa não sei mano você deve ter um plano diferenciado então porque aqui ó só tem plano de 30 mega e 10 mega de piloto tanto que tem é franquia isso é um lixo isso é um lixo franquia aqui é uma vergonha 229 é mais caro do que a minha net 50 mega 50 mega de o detalhe que a fibra ótica não pega aqui no acapulco também ó fibra ótica não pega e qual que é seu bairro mesmo ó e aí ó ó ó a vila rodriguez pega e o capop não chega é por isso que eu não fui ver com eles não tem que dros mano que bed mano tipo do lado do lado da vila rodriguez é A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente não faz, mas esse ele deu de perda com o seu Mega Sony, viu? Não faz, né? Nossa, pra falar que tá aí. Nossa, tem um cara meu 4 de off. Falou. Tem um cara pro dinamizar aqui. Tem um a 11 dias, mano. Falou, meu. Falou, meu amor, que eu te ligar aqui no meu olhar. Agora minha missão, sabe qual que é minha missão? Deve levar meu Rona. Fu. Ah, é meu o. É o que? Tem. Eu mandei, mandei amizade com um cara pra te tentar atacar aquele bebê. eu vou tentar passar o máximo que eu conseguir que você passar só se eu não consegui é fácil pelo menos faça que você consegue o que eu faço o desafio se eu for direto no gatinho lá tem problema não é só vai agrar o mapa inteiro o que agrar o mapa inteiro quem E aí E aí E aí E aí E aí Mas Os E aí E aí E aí E aí E aí E aí As minhas lives eu faço em 1440, como carrega o vídeo. Depois disso, é só 4k, mano. Tem algumas lives minha que estão em 1440. Ah, eu vou morrer. Morrer. Ah, aquela lá que eu vi. Ficou de arrumar o nome do vídeo. Não é nada lá. Ficou. Ficou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ai, que raiva de não ter um upload que pressa! Pega do Fê, mano. Vou roubar 5 MB do Fê. Hum, ele não vai nem sentir falta. Aí. Vai... Não sei, calma. Calma aí que pra mim você nem apareceu na sala ainda. Ó, Vitor, quando diminui as coisas na tela acontecendo, minha cara volta. É, eu sei Gui, mas mesmo assim eu acho que ainda é tipo... Eu acho que você devia diminuir um tantinho a mais as configuração lá do teu vídeo. Cara, é um bitrate, Vitor. Se eu diminuir eu não vou aparecer, velho. É um bitrate. Eu não tenho mais nada pra mudar, velho. Eu tenho que aumentar a internet. Bem... É só você ver, se eu pegar agora, se eu fizer uma live agora, meter 10k e perder frames, você vai ver o quão liso, você vai ver até meu suor, mano. Juro por Deus. Não tem o que eu fazer, não tem o que eu configurar, velho. Eu apareci na sala. Ah, legal, eu fui desconectado. Eu tenho que upar, eu tenho que upar ou aumentar o piloto. Constituição desistindo. Bang. E eu esqueci de... Para o... Porra do vídeo, tá? Do gold. Do bosta. Ô, Felipe, você não vai dormir aí? Oi, Felipe, mano. Ô, o joguinho parecia bom só. Não tem muita diferença de Mega Man esse negócio não. Que Mega Man? Que jogo que o Felipe tá jogando, mano? É o Mega Man com o mesmo personagem de anime. Acho, mano. Que pelado que essa pra caralho. É a mesma coisa. Pula, bate. Pula, bate. Pula, bate. Pula, bate. Pula, bate. Mega Man é muito mais fácil. É a mesma coisa. Pula, bate. Não, eu não sei. É a mesma coisa. Eu acho, né? É a mesma coisa. Então vai, então. Joga Mega Man, passa lá e tá... Mas vai que eles não tavam até meio Mega Man. Eu não sou muito bom em Mega Man. Eu acho melhor eu fui jogar Mega Man do que eu. Não, eu fiquei... Fiquei feliz com essa live no final, não era namorado. Pelo menos você zerou aqui. Isso já é um grande... Eu losei ele, mas a imagem tá cagada demais. Tá cagada. É que você olhou, né? Não é comigo, não. Eu vou pagar a porra que for, velho. Eu não quero nem saber. Eu não vou ficar comigo na área que desce. É foda, né, mano? Mas que isso é dano, mano. Eu não quero saber. Minha internet tava de boa. Eu fui começar a querer fazer raid, ainda que começou a lagar essa porra. Sabe o engraçado, mano? É que o Checo tem, tipo, 120 meca de download. Ele deve ter uns 50 de plus. Então. E a internet dele não é tão boa assim, também. Deve ser a configuração do roteador dele, mano. Ou seja, você clica aí na minha conexão... Fala pra gente, eu uso o número ali também. É o quê? Tá aí no chat. Teste de velocidade, senhor. Tá, calma aí. É, tá carregando. É que eu tô no notebook também, não tá me ajudando muito. Eu tô dentro do nada. Ah não, eu acho que eu fui assim que eu não é a mesma. É só isso que eu acho. Invoquei para você, Fê. É level baixo, 125. Nossa, Vitor, se na hora que o bicho foi para debaixo da terra, com aquilo de life, eu quase morri. Mano... Eu quase morri no jogo e na vida reta. Eu e o Fê estava falando assim, nossa, isso não vai passar. Eu já estava dando angústia já em mim no Fê, velho. Tanto que o Neném falou mais nada na live. Só ficou esperando, só. Mano, eu não faço. Eu sou adaptável. Mano, depois você esplendou o bicho. Mas eu ainda achei que você ia morrer sem alta. Você perdeu muita vida no finalzinho da vida aqui, cara. Ainda bem que você não teve uma pistola, não? Nossa. Eu ainda falei uma obalita. Eu acho que foi uma só, porque a primeira não deu dano muito. Aí, olha esse doce aí. Ele estava na invencibilidade. Cadê? Ele está explodindo toda a parada aqui. É um sapo. O que é? É uma menina. Ah, eu não acredito que você vai matar. Eu estou com 30 MB de upload. 30 MB de upload. 30 MB de upload. 30 MB de upload. 30 MB de download. 15 MB de upload. Como assim? É um sensacional. Que a gente luta aí. Mano, 15 MB de upload. Putz, vocês são 15 MB. É, mas ele também mora em uma cidade boa. Você explodou 15 MB? Uh... Nino, limpa. Eu tenho 4. Eu vou mandar o Juninho escrever um.. E o contrato comigo para ele, responde o mix e fica bom aí. Abaixa o sinal do ultrassal, tá responde o mix. Você quer desligar? Quero. Com todo prazer, o olho não quer se botar. Esse boss aí mano, não fica fazendo nada. Mano, tem uma bolinha de fogo rodando. Deixa eu ver como é que foi a luta do seu ultrassal. Você pode ver que nas cantas, no normal, minha cara tem que suar. Não, fica de boa. Olha, na luta do Virgil também estava normal. Porque não tinha tanta coisa na tela. Estava assim, estava pixelado. Estava tão vivo, estava louco. Será que é só o... A net vendo, cara? É a net. É a net porque é só você olhar. Eu configurei basicamente igualzinho a net do Felipe. Eu só meti o pick rate e diminui algumas coisas que ele não tinha e eu tenho. E olha como é que está o jogo dele. A CPU dele está aguentando. Firmemente, facilmente, as coisas que eu coloquei. E a minha, com certeza, é a certeza. A live do Felipe está com 6 cards de beat. Próximo 2020. A RD5 ainda vou jogar. A microfone de possibilidade é a시간ção de atacar. A reputation faz ao desempenho de inteligência. Porém, eu não sei. ele tá no ladenção do trabalho acho que eu vou mandar um negócio no chat aí na hora que você receber você passa o chat recebe na hora que o que não recebe a resposta e aí e aí e pode ter ouvido o que ver o que ele para o tempo e pula e para o tempo e dá dois pulos depois ela não tem que fazer dois pulos eu vi de uns três segundos dois dois segundos dois três segundos o que é ajuda um pouco mas mesmo assim eu acho que você ainda deve Mano eu não tenho que abaixar Vitus eu tenho uma 1080Ti eu tenho um i7 7700 eu não tenho que eu acho que você tem que ter tipo baixar essa essa demora que tá tendo de resposta se eu abaixar como você abaixar fechar menos não tem como é menos tempo de resposta mano ou é um trabalho ou é baixa ou é normal eu acho isso não deixar o trabalho mano não dá velho eu já vi que a diferença melhorou muito velho quando eu coloquei a gente tava junto eu lembro eu lembro mas tipo e não 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 vou botar não até aumentar até aumentar o que eu vou ajudar na minha net e eu não tenho nada para fazer só tem que sentar e esperar a net resolver excluir o da vida dela e aí e aí e aí e aí pode encher aí que eu troco não não mano acredito ou não mas é a segunda série terminada do meu canal e todos esses anos terminou o que terminei pelo enumbre e aí o 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 39 inscritos o 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 eu vou fazer o teste do o 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